Tá confirmado! Primeiro grande evento de motociclismo do ano, Salão Moto Brasil 2022. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes do mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações, já que toda vez que vier vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar em primeira mão. Deixa seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. E claro, deixa o comentário de vocês, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês é que eu posso trazer o conteúdo melhor a cada vídeo. Então, não esquece, deixa o comentário de vocês aqui na descrição do vídeo aqui também. Pessoal, já está confirmado. Vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 29 de maio, o Salão Moto Brasil 2022. Eu estou aqui com a minha canequinha aqui, do Salão Moto Brasil 2019. Essa foi a última edição que eu fui, pessoal. Olha aqui. Salão Moto Brasil Outdoor Experience. E esse evento vai ocorrendo um espaço super bacana aqui no Rio de Janeiro, que é o espaço do Parque Olímpico. Para quem não sabe, o Parque Olímpico foi um espaço criado em 2016 justamente para receber as Olimpíadas e a Paralimpíadas daquele ano. A nível de dimensão geográfica, para quem não é daquele do Rio e possa entender, o Parque Olímpico possui diversas arenas. E em uma dessas arenas é onde vai ocorrer a edição do Rock in Rio 2022. Falei do espaço, agora eu vou falar do evento principal, que é o Salão Moto Brasil. Antes de mais nada, é legal pontuar algumas coisas aqui. No Brasil existem grandes eventos sobre motociclismo, só que quando eu falo grandes eventos sobre motociclismo, eu falo eventos business, eventos de negócios, não eventos esportivos. Esses são bem poucos. E se tratando de eventos de negócios, eu destaco quatro grandes eventos que ocorrem ao longo do ano. E o primeiro grande evento do ano é o Salão Moto Brasil, que ocorre no Rio de Janeiro. E o segundo grande evento que ocorre ao longo do ano é o Salão Moto Peças, que geralmente acontece no Expo Centro Norte em São Paulo. O terceiro grande evento que eu destaco aqui é o Salão das Scooters, ou Scooters, como preferir. Se eu não me engano, também a última edição aconteceu no pavilhão de exposições do Iambi. E claro, o mais badalado, o mais esperado, o mais desejado de todos, o Salão Duas Rodas, que acontece também em São Paulo. E o Salão Duas Rodas é o grande evento para fechar o calendário dos grandes eventos de negócios do ano. E trazendo um pouquinho para o nosso evento principal, que eu estou falando hoje, que é o Salão Moto Brasil, ele tem um diferencial muito bacana. Ele consegue reunir quatro coisas em um só evento. São elas, negócios, entretenimento, turismo e educação. E aí quando eu falo de negócio, você tem as grandes marcas apresentando suas motocicletas, suas tendências fazendo negócio. E com lançamentos que você vai ficar de boca aberta. Porque quando eu fui em 2019, eu realmente fiquei de boca aberta. E aí não é só as grandes marcas que você vai encontrar. Você vai ter quiosques, você vai ter estandes. Onde você pode comprar um acessório para você, para sua motocicleta, um brinde, uma lembrança, um souvenir. Na parte de entretenimento, você tem apresentações, shows, concursos, eventos, palestras. Além de um grande evento como esse, fomentar o turismo para toda a região. E aí quando eu falo de turismo, eu estou falando de um evento que na última edição, levou mais de 80 mil pessoas. Então sem dúvida, um evento como esse, fomenta o turismo. Não só na região, mas no entorno como um todo. E aí você também tem a parte de educação. E aí você pode me perguntar, Edu, o que um evento sobre motociclismo tem a ver com educação? E aí eu respondo para você, tem tudo a ver. Porque nesses eventos, você consegue encontrar informações sobre palestrantes falando sobre educação no trânsito. Sobre conscientização, sobre segurança, sobre boas maneiras e boas práticas no trânsito. Isso também faz parte de um bom motociclista, do motociclista consciente, do motociclista responsável. E aí eu vou pedir permissão para vocês agora, que eu vou pegar uma colinha aqui, para falar dos números do último evento, segundo o site do Salão Broto Brasil. O último salão teve mais de 80 mil participantes, no espaço de aproximadamente 60 mil metros quadrados. 60 mil metros quadrados. Deixa eu falar de uma coisa muito importante, que eu achei super bacana, que deu certo para esse evento. E que eu não vi, pelo menos eu não tenho conhecimento dos outros grandes eventos. Que é estacionamento gratuito para motocicletas. Então se você chega lá com a sua motocicleta, você tem um local específico, próprio, destinado pela organização do evento, para a sua motocicleta. E sua motocicleta vai ficar lá estacionada, segura, tranquila. E você vai poder curtir o evento tranquilamente. O difícil vai ser conseguir localizar sua moto no meio de tantas outras. Dentro desse evento também você tem espaço reservado para os grandes fabricantes, como Honda, Yamaha, KTM, Suzuki, Dafra, BMW, entre outras marcas. Você tem um espaço reservado exclusivo para essas marcas, onde você pode chegar lá e você pode ver as novidades e tendências dessas marcas que eu falei aqui para você. Continuando aqui a informação, pegando a colinha aqui no site, o evento também contou com espaços para lojistas. Isso é muito bacana porque você também fomenta o comércio de produtos que envolvem o motociclismo. Como eu falei inicialmente, jaquetas, capacete, luvas, calças, enfim, diversos acessórios que envolvem muito do motociclismo. Isso também é muito bacana. Espaço para lojistas. Praça de alimentação, um espaço para acomodar ao longo de todos os dias 80 mil pessoas. Você tem que ter um espaço amplo, com mais de uma praça de alimentação, para que o pessoal que vai visitar o evento, possa comer de forma tranquila, sentar. E poder conversar também. Legal, isso é muito bacana também. Espaço para praça de alimentação. Se eu não me engano, no último evento que eu fui, foram duas praças de alimentação. Uma coisa bacana aqui também que eu quero destacar, que eu não vi lá no site, mas que eu vi lá quando eu estive presencialmente, foi o espaço infantil. Pra você que vai levar a família, que é um evento também pra toda a família, existe um espaço infantil, pelo menos existia quando eu estive na edição de 2019, onde a criançada poderia ficar lá, conhecer um pouquinho mais, onde tinham instrutores que poderiam orientar, ensinar, mostrar de forma lúdica pra criança, um pouquinho mais desse universo do motociclismo, né? Com brincadeiras, com evento, com brinquedos, próprio pra criança ali, pra esse evento. Isso aí eu achei muito bacana. Eu não vi no site, mas eu vi lá presencialmente. Outra coisa também que eu quero destacar, que eu vi lá, que eu fiquei surpreso, foi a primeira vez que eu vi, é um espaço pra pet. Existe um local específico que você pode deixar o seu pet lá e curtir o evento, e você também pode passear com o seu pet lá, desde que tomado devidos cuidados, né? Você vai levar coleira, dependendo do seu animal, focinheira, não sei. Assim, pessoal, eu achei muito bacana, tá? Eu vi pessoas levando animais lá. Agora, assim, eu não considero isso um evento específico pra você levar esse tipo de animais, cachorro e gato, né? Nada contra quem tem, quem tem leve, bacana, sabe, cara? Mas é um evento de motociclismo, não sei se seria interessante levar, mas é uma coisa que eu achei muito bacana e eu vi lá. É uma novidade pra essa área. E, claro, eu achei bacana e eu apoio. Agora, eu não levaria. Isso sem falar de outras coisas que eu vi lá no evento, como ponte pra motoclubes, onde você tem diversos motoclubes ali. O pessoal interagindo, o pessoal conversando, o pessoal fazendo aquela integração entre motoclubes. O pessoal numa boa ali, porra, super tranquilo. E aí você vai ter eventos de jazz, blues, shows de rock, entre outras atrações, palestras, seminário, apresentações e tudo mais, como eu já falei aqui nesse vídeo, pessoal. E a edição de 2022 é uma edição especial porque ela comemora 10 anos. Justamente porque não tivemos a edição de 2020 e nem de 2021. 2021 eu não tenho certeza, mas a edição de 2020 não teve. Então, a edição super bacana é uma edição que promete vir com tudo, trazendo várias novidades, várias coisas bacanas que já foram consagradas nos outros eventos. E vão retornar agora nessa edição de 2022 e com mais novidades aí que, segundo o Salão, promete. E, claro, pra essa edição eu não vou ficar de fora. Eu já garanti o meu ingresso, já comprei o meu ingresso já pra essa edição de 2022 e vou nesse evento. E pra completar, eu vou trazer pra vocês tudo em primeira mão. Então, não prometo fazer uma live, porque até por o canal ser pequeno, então eu não tenho esse privilégio de fazer live. Mas eu vou procurar trazer tudo em primeira mão, as novidades, as tendências. Pra você que não é daqui do Rio, pra você que é daqui do Rio, mas não vai poder ir ao evento, eu vou tentar trazer pra você tudo em primeira mão, fazer uma cobertura ampla, mais completa possível, claro. Dado as limitações que houverem na situação, no local. Então, se você já gostou desse vídeo e você quer também saber um pouquinho mais sobre o Salão Moto Brasil 2022, que vai ocorrer, como eu falei, entre os dias 26 e 29 de maio, aqui no Rio de Janeiro, o link eu vou deixar aqui na descrição do evento. E aí você pode ir lá, clicar no link, saber um pouco mais sobre o evento. Pode também adquirir seu ingresso, saber como chegar, aonde se hospedar, o que é o evento, como vai ser o evento, as atuações principais dos eventos. Todas elas estarão aqui na descrição do vídeo, pessoal. Então, não perde tempo, vai lá, clica lá e vai direto lá pro link pra você saber um pouquinho mais sobre o que é ou como vai ser o Salão Moto Brasil 2022. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse evento que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, então deixa aqui no comentário que, com certeza, eu vou procurar trazer o melhor conteúdo pra vocês. O que eu não souber, o que eu não consegui obter de conteúdo, o que eu não consegui obter de informação, com certeza eu vou me dirigir diretamente ao pessoal do Salão Moto Brasil e vou perguntar pra vocês e trazer em primeira mão. Não se esquecendo, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber notificações e, claro, deixe o comentário de vocês, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho